Depende muito, mas assim, como você está falando basicamente de transferir conhecimento, o mundo ideal é que você tenha operado pelo menos, sei lá, um ano e meio, dois anos, para ter passado por vários ciclos, ainda mais num país como o Brasil, em que as coisas costumam ser, nos últimos tempos está tão estável que eu estou até estranhando, né, para quem tem a minha idade, você deve ser um pouquinho mais novo que eu, a gente sofreu, como diz o João Mirbet, no Brasil nem o passado é previsível, quanto mais o futuro, né, então é duro. Mas eu diria para você que se você tiver, na França, por exemplo, é obrigatório que você tenha dois anos de operação antes de sair franqueando. Eu diria um ano e meio, dois anos, mais importante talvez do que ter a operação, é fazer um pouco o que esse cara de Nairobi fez, é você ter mais de uma unidade, que é para você ver, porque muitas vezes o negócio funciona maravilhosamente bem, mas é 100% dependente do dono, do fundador, do criador, né. Na hora que ele não está presente, o negócio afunda. Então, é, porque uma coisa fundamental em franquia é que o negócio funcione sem a presença do fundador, porque é basicamente isso. Por isso que o McDonald's chega ao limite de colocar lá, pô, como limpar a planta, que é para ter certeza de que ninguém vai jogar extintor em cima da planta ou vai querer limpar com querosene, porque, por incrível que pareça, a estupidez humana é infinita, né, assim, não conhece limites. Obrigado. 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 Obrigado.